A partir daí a gente expandiu, porque não tem ninguém inocente nesse tema. Todo mundo em algum momento desse campeonato brasileiro fez cera, né? No seu estádio. Em todos os estádios uma bola sumiu em algum momento, o Gandula foi tomar café, enfim. Está disseminado esse negócio aí. Agora, a última rodada que vale muito, né? E várias vezes em ponto corrido, por causa do domínio de algum time e tal, ou do fraco desempenho da turma de baixa, você chega na última rodada com praticamente tudo resolvido e tal. Essa não, né? Essa, como diria o Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o fim. São seis jogos, tem alguma coisa em disputa, né? Quatro jogos, assim, são meio que amistosos. Agora os outros seis, não. Está valendo muita coisa. É, e a gente está olhando aí para a segunda página da tabela, onde Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranense e Bragantino ainda buscam aí... Quem ficar ainda vai estar disputando vaga na Sul-Americana, né? Ainda tem isso, exatamente. Se o Fluminense, sei lá, ganha, ganha, nada está escrito ganha do Palmeiras, ele pode tirar o galo da Sul-Americana se o galo empatar, por exemplo. É, enfim... Olha, pelo que eu vi aqui, quatro jogos são meio que amistosos. Flamengo-Vitória, Cuiabá e Vasco, Fortaleza Internacional e Grêmio-Corinthians. Antes da gente resenhar aqui, os outros seis, está valendo alguma coisa, né? Vamos lá, então, aqui, a briga contra o rebaixamento. O que acontece com o Fluminense, os resultados, né? Como é que ele fica ou como é que ele cai? Vamos olhar ali. Nós fizemos time por time, Charles, para o torcedor poder situar o que acontece. Olha, o Fluminense fazendo ponto contra o Palmeiras, permanece na Série A. Ganhou do Palmeiras, empatou com o Palmeiras. Não tem que olhar para mais nada na tabela. Comemora. Feliz 2025, vai curtir seu Natal, seu Réveillon e volta para a Série A no ano que vem. Se perder para o Palmeiras, aí vai depender de um desses resultados aí, ó. É empate ou derrota do Bragantino no jogo contra o Criciúma, ou derrota do Paranaense no jogo dos Atléticos. No caso do Atlético Paranaense, só serve derrota, mas é um desses três resultados. O Fluminense perdeu do Palmeiras, então ele precisa torcer para que o Bragantino empate, o Bragantino perca ou o Atlético Paranaense perca. É o que o Mano não quer, né? Isso. O Mano quer que pare naquele primeiro ali, ó. Ele recomendou aos jogadores não verem a redação Esporte TV hoje. Para não fazer conta, para não... Enfim. Que time ele vai colocar no domingo, né? Para segurar o Palmeiras, é isso que o Sidney falou aqui, né? É um time para empatar, né? Só segurar? É? Acho que sim. Acho que só para tentar incomodar. Exatamente. Segurar é uma consequência, porque se entrar com esse... No confronto direto, pode se dar bem mal. Mas o mesmo tempo não pode ficar recuado. Teve o exemplo do Galo na Libertadores. Foi muito criticado, porque entrou numa postura muito defensiva, né? Cautelosa, talvez. Defensiva demais. Você chama o Palmeiras, que é um time que, por definição, usa a matemática como sua aliada, né? Vamos atacar muito, que uma hora saia o gol. É. É. Porque não é uma... Enfim, é um adversário que está, além de tudo, né? Jogando sua última chance de título brasileiro. É. E que vai ser o protagonista dessa partida no sentido de... É, não é protagonista no sentido do destaque, do brilho, mas... No dia assumir a responsabilidade pelas ações, né? Olha, estou jogando o último jogo, o último rodado na minha casa. Preciso ganhar para ver o que acontece lá com o Botafogo. Então, né? É... A carta está na mão do Palmeiras. Ele que vai jogar primeiro. E aí, Palmeiras? Você vai apertar? Você vai... Né? Ser um pouco mais tranquilo, cadenciar o jogo, já vai para o abafo logo. Né? Não é o Fluminense que toma essa decisão. Né? É um jogo que vale muito do outro lado também. Enfim, mas a rigor o Fluminense só depende dele mesmo. É que depende dele mesmo numa situação também que não é das mais confortáveis, né? Está na hora de fazer o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já para falar de outros... do outro jogo que mexeu com a questão do rebaixamento nessa rodada. É... É...